O que a senhora lembra da Anésia Pereira Carvalho, a sua mãe e minha avó? A minha mãe. Minha mãe, como toda mãe na vida do ser humano, foi uma pessoa muito importante, né? Tem uma influência muito grande. Eu lembro da minha mãe com muito carinho, com muita gratidão por tudo que ela tentou fazer, tudo que ela fez por mim e tenho lembranças muito gratas dela. A minha mãe, como eu sempre falo, uma pessoa muito simples, que não sabia mal escrever o nome dela, analfabeta, mas que tinha uma sabedoria muito grande, que eu uso e ponho em prática na minha vida certos ensinamentos da minha mãe até hoje. Ela foi uma pessoa, assim, bastante rude, bastante brava, mas se for levar em consideração a maneira com que ela foi criada, sendo a filha mais velha de uma família de oito filhos, e hoje minha mãe estaria com 103 anos, mais ou menos, e então de uma geração bastante rude, ela fez o possível para que nós, os três filhos dela, se saíssem bem na vida. O que mais ela queria é que nós dois, nós três, estudasse. Então, isso ela fazia qualquer sacrifício para que nós fôssemos para a escola sempre. E não tivemos, assim, grandes estudos, porque a cidade que a gente morava, o interior também, na Mafra, naquela época não tinha a desenvoltura que tem nas escolas como tem hoje, né? Mas, enfim, minha mãe é um padrão na minha vida, é uma referência na minha vida. E vou lembrar sempre com muito carinho dela, porque assim como ela era rude, ela também era muito carinhosa conosco, sempre procurando fazer o melhor possível por nós. E pondo sempre na nossa cabeça que nós tínhamos que estudar, que trabalhar e que fazer as coisas corretas para se dar bem na vida. Ela gostava muito de jardim também, né? Tinha um jardim enorme, né? Sim, ela sempre gostou muito de lidar com as plantas, com a horta. Eu tinha uma tia que morava em Santos, que quando vinha nos visitar em Mafra, dizia que nós tínhamos um sítio. Eu achava até engraçado, porque na verdade nós tínhamos um terreno grande, mas jamais a gente considerava aquilo lá um sítio. Hoje, levando em conta o tamanho dos terrenos e a... Enfim, eu percebo que realmente nós tínhamos um pequeno sítio lá. E a minha mãe cuidava muito, tinha um pomar maravilhoso, todo tipo de frutas. A mãe plantava aipim, plantava feijão, plantava milho. Eu tinha uma horta maravilhosa e, quando eu era criança, ali pelas 10 horas da manhã, ela preparava uma cesta de alface e eu saía vendendo às vizinhas. E imagina, só o cheirinho daquele alface parece que eu estou sentindo agora. Então, aquelas coisas puras, naturais. Eu lembro que eu chegava da escola, cortava aqueles tomates do pé e punha um pouquinho de sal e era o meu lanche da chegada da escola. Cortava os tomates direto do pé. Não tenho muito boas lembranças daquela época que a gente tinha tudo isso com muita fartura em casa, graças aos cuidados da minha mãe. Ela sempre teve muito cuidado e deu sempre muito valor para as plantas, para o jardim, para as flores, para tudo. Ela teve um contato muito grande, muito sério com a natureza. Pois aí na frente da casa dela tinha um canteirão enorme de flores, as mais diversas ali, né? Sim, ela tinha margaridas, as margaridas, margaridão, maricão se chamava, ela chamava para aquilo, que eram as margaridas dobradas. Coisa mais linda, que nunca mais eu vi daquela flor. E tinha coleção de cravos, e tinha coleção disso e daquilo. Eu lembro que uma certa época do ano ela semeava muito mosquitinho, que é uma plantinha linda também. Não lembro exatamente o tempo que ela semeava os talhos de mosquitinho, que eles tinham que estar florescidos em novembro, que era a época que você levava as flores no cemitério. E como não tinha a floricultura, e mesmo que tivesse, nós não tínhamos condição de comprando arranjos de flores para levar no cemitério, a gente levava aquelas massas de flores, coisas mais lindas, colhidas no próprio jardim, no próprio quintal. E como não tinha a flores para levar no cemitério, a gente levava as flores para levar no cemitério.